Salve, salve galera, sejam mais uma vez bem vindos aqui ao canal Quem joga com vocês é o Noob E vamos continuar aqui, no mesmo lugar onde a gente parou no último vídeo Saímos dali de cima, já caímos aqui no Shrine, já fizemos oração, gastamos as Amritas E agora eu acho que é só enfrentar o boss da fase, né? Considerando que a fase é toda aquática e aquelas melecas doidas, é tudo de água Eu acabei trocando meu Espírito Guardião e coloquei o Raiken, que é do elemento Relâmpago Vamos ver se a gente tem alguma vantagem com isso Às vezes na arma viva, dá um bônus bom de raio Que acaba tendo, além do bônus de raio, uma vantagem sobre o inimigo Já que o inimigo é composto de água, né? Pelo menos é o que nos parece aqui O bom é que agora a gente abriu um caminho para o Shrine aqui rapidão Então eu vou precisar encher minha barrinha de especial primeiro Vamos matar o Cava da Peste aqui Come on! Mano Olha isso O cara não morre mais nem fodendo, velho Você fica porrada nele e ele toma 6 de dano E minha energia vai pro saco, né? Me bosta Não vou gastar o Elixir não Vou... Vou vir aqui, vou fazer uma oração, recuperar tudo E... Vou deixar essas meleca de água aí pra trás, velho Porque é muito difícil de matar Vou matar só os... Os bossão mesmo aqui é que é mais fácil, ó Rapidão Matou Já era Foi para o saquinho Já encher nossa barra de amretas ali Sem crise A outra aqui, ó Rapidão Encher na barrinha de amretas Cadê? Falta só mais um Vamos matar o humano Vamos matar o humano, bosta ali, ó Tem uma cuidado pra eu não cair na água aqui, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui Beleza Sai dali pra eu não cair na água, né? Um já foi Beleza O Espírito Guardião tá cheio E os caras estão todos mortos Temos 25 mil amretas E vamos torcer pra eu não perder todas elas, né? Vamos lá, né? Esse bodeu em xarope aqui Agora tem o fogo ali, ó Ah, acho que era esse fogo que precisava ser aceso Que precisava acender várias toques Ué, mas e aí? Olha, é aqui que bate? Mano, eu tô jogando os icebergs Será que é isso, mano? Olha isso, moleque Nossa, mano Ah, tem que bater na patinha do cara, velho Filho de uma vagabunda Aí ele trocou de lado Bate assim, caralho Ué Não tirei nada de vida dele Que filha da puta Deixa eu dar uma rilada, né, velho Porque o sangue tá baixo Ah, tá É na pata, né? Filho da mãe Ficar se esperando ele atacar Fugir E aí Fazer um tirocópio Então é isso aí Vamos continuando aqui na miudinha Só esperando ele passar pra lá e pra cá Já entendemos como é que funciona O ataque dele A mecânica das animações Tudo bonitinho Agora é só ficar esperto pra não morrer Olha lá Ele pula pro lado de lá A gente espera ele passar Eita porra Mulher que não esperava Puta, agora eles queiram até a arma viva, hein Meu Deus Ah, velho Foi só falar que o bagulho tava suave Nós tomamos um sacode Que merda Estamos de volta E vamos lá Mais uma vez Enfrentar essa Essa meleca aqui Agora vou usar uma estratégia diferente Preferencialmente de não morrer Mas eu vou deixar a paradinha do fogo Pra quando ele vier pra plataforma Porque aqui a gente já pegou as manhas Vai demorar um pouco mais Mas dá pra matar ele Sem necessariamente Usar o foguinho lá Vai demorar um pouco mais, né Mas a gente consegue Então vamos lá Agora, vamos lá O que é isso? Tranquilão, por enquanto sem novidades. Tranquilão, por enquanto sem novidades. Nem vale a pena bater Não causa nada de dano Só gasta estamina Vai filhão Folhinho de alegria, estilo free willy Chiro cópia suave Não vai dar pra chegar perto eu acho Vamos ver Ah não deu Entrei pro lugar errado Aí não tinha muita saída pra onde ir não Aí agora dá O solzinho dele Beleza Ó lá, maior free willy loucão mano Vai garoto Dá um pezinho Aqui Coloca a câmera lá Mira Isso aí Beleza Agora você se fode Toma Uma roladinha Chegou Pim Será que agora que ele já vem do meio? É Vai Então vai Já pode dar Já Olha que é só lá em cima que ele toma hit velho Ficar longe desse satanás doidão aí ó A hora que ele tá assim Vai Vai Vamos só ficar aqui na minha experiência moleque Ficar longe da meleca Pegar umas flechas aqui né Não fica ligado Joga pra lá Joga pra lá Fica longe aqui A flecha não causa nada E aí bonitão, fica só nesse estirinho de bosta aí, a habilidade do fogo da minha arma já foi pro caralho e eu não consegui nem usar. Ah, mano, é muito rápido, esse tempinho que ele dá ali só pra, antes de voltar. Aqui é assim, bate-có, estratégia clássica. Olha lá, dá dois toques e vaza. Ah, mano, deixa eu já rilar, que agora foi outro. Tá numa distância média aqui, vai, pra ele fazer isso de novo. Ah, é. Botando um face. E aí, mano, não tô entendendo qual que é desse bicho, não. E aí, mano, não tô entendendo qual que é desse bicho, não. Bate-corre. Aí, acho que ele vai acertar a pontinha amarelinha, velho. Mas aí é outro, né? Como é que eu vou saber? Vai encostar a arma no fogo aí. Puta, não deu tempo. Sai, 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 rila, rila, rila. Vamos sair daqui pra rilar. Rila que tá dando certo. Dessa vez vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar perto, que ali ele engole em você. E já era. Vamos ficar aqui no bate-corre mesmo. Aí, ó. Chegar perto ele ainda dá um hit em você ainda. Mano, vai ter que ficar muito na miniscuência aqui, velho. Tá no bate-corre mesmo. Tranquilão. Olha lá. O bicho vem na teia do Spider aqui, moleque. Olha isso, moleque. E ainda tô com o efeito da água ali, ó. Ah, mano, vai tomar no cu. Não adianta nada rolar, né? Você rola e ele te alcança do mesmo jeito. Olha lá. Deixa eu ver se é quase. Qual essa porra da arma do fogo? Ah, mano, vai tomar no cu, velho. E aí? Que bom. Que bom. Tchau. E aí? Porares recitação. trong parte. Vamos lá, agora estou com a arma imbuída no fogo e estou com um sanguinho completo, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui agora. Bate corre. Tá dando um foguinho nele, olha lá, tá com daninho de fogo, beleza. Bate corre. Beleza, tá indo, tá indo. Tranquilinho, bate corre. Beleza, bate corre. Dá pra longe. Tá dando certo, tá quase, tá quase, mano. Mais uma, mais uma vai, mais uma vai. Bate corre. Tranquilis. Bate corre. É agora, hein. Moleque, moleque. Moleque. Não estou nem acreditando. Não estou nem acreditando. Deixa eu tirar essa urucubaca maligna desse merda daqui. Rapaz do céu. Que alegria. Mano de raiva, vou meter fogo na minha arma agora. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Arco longo. Lança-Jumonji. Lança-Jumonji. Olha, Kuzari-Gama. Anunca. Armadura de Capitão de Fuzil. Armadura de Líder. Dinheiro. Suicande Omni-O. Armadura de Unidade. É isso aí. Vamos avançar aqui. É isso aí. Vamos avançar, não tem mais nada pra navegar. Acabou com a mission. Lindo. Depois de muito esforço, conseguimos derrotar a Melecona. Achou o cara, mano. Uma máscara doidona. O cara é brabo, hein? Fumichka. Mais uma vez, você pode despedirar a Melecona e aumentar a Melecona e aumentar a Melecona. E aí, senhoras e senhores, não tem que vencer a Melecona. Você pode despedirar a Melecona, senhoras e senhores, senhoras e senhores? Não tem que vergonha, não tem que vergonha, mas não tem que vergonha. Não tem que vergonha. O que é isso? Sombrio demais moleque, um acordo forjado Conquistinha ali Anji, não é para o trabalho Os cobalhos para a galera Sempre cumprindo o problema Tem advogado pedir que os maracãs me consertem seu navio Pode dizer ao Lorde Leas Que ele pode contar com nossa ajuda Bem, provavelmente sim Afinal o clamor é muito grande E eles podem demorar para chegar em uma decisão Vamos ver, um amuleto mamori Uma flecha, cinzas sagradas E Rorokudama, puta que pariu Puta de um trampo desse para ganhar Rorokudama moleque Bom, mas é isso aí Ganhamos uma missão aí no dojo Outro do dojo Outro no dojo E uma missão crepuscular Está tudo vermelhão aqui Não sei por que aqui ficar vermelho E já dá para ir para a próxima região Com outras missões secundárias Aqui também Bom galera, então é isso aí Se você curtiu, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho aí Manda um salve para mim lá no Twitter E é isso aí Deixa o seu feedback Se eu vou gostar de ler Saber o que eu preciso melhorar para o próximo vídeo E é isso aí Forte abraço, tamo junto e é nóis O que eu preciso melhorar para o próximo vídeo? O que eu preciso melhorar para o próximo vídeo?